E hoje nós realizamos o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nós convidamos estudantes do ensino médio de cinco cidades diferentes e tivemos palestras aqui com profissionais da Secretaria de Saúde do DF e do Ministério da Saúde, onde eles alertaram os estudantes sobre os riscos de contrair o vírus HIV, as consequências, os preconceitos, os dramas sociais que acontecem. E a gente aqui do Simpro tem também, além da pauta de luta pela categoria, tem essa pauta social de sempre estar alertando, porque nos anos 90 a gente teve um boom de muitas pessoas contraindo o vírus. E pelo fato do medo da morte que aconteceu na década de 90, as pessoas começaram a se proteger. Mas agora, nessas últimas décadas, a juventude, inclusive idosos, tem também contraído o vírus de uma forma muito rápida. E a falta de informação nos anos 2000 foi muito grande. Então a gente precisa voltar a debater esse tema. É uma sugestão da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da CNTE, para que a gente não deixe morrer essa abordagem com os estudantes. Então foi um grande evento, tivemos quase 200 estudantes aqui, de cinco cidades e acho que foi possível fazer esse alerta e passar essas informações sempre necessárias. E aí Obrigado.